Música Foi anunciado nesta manhã aqui no Palácio do Planalto o programa de investimento em energia elétrica que prevê a contratação de 186 bilhões de reais em novos investimentos para geração e transmissão de energia elétrica no país até dezembro de 2018. Durante o evento a presidenta Dilma Rousseff anunciou ainda uma expectativa na redução da conta de luz da população com base na retomada, na recuperação dos reservatórios de água do país e também no desligamento gradativo das usinas termoelétricas. Vale lembrar que as termoelétricas foram acionadas para suprir a demanda por energia no país durante a estiagem mas elas têm um custo mais elevado que as hidrelétricas. Portanto, a expectativa do governo é reduzir entre 15% e 20% a tarifa da bandeira vermelha da conta de luz já a partir de setembro deste ano. Bom, o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, destacou que esse sistema de bandeiras adotado facilita essa flexibilidade e, portanto, pode haver a redução da tarifa mesmo antes do reajuste, que normalmente acontece apenas uma vez por ano. De Brasília, Ana Gabriela Salles.